Bom dia pra você, Manu. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, o todo são 26 pontes e 6 viadutos. Essas 4 obras que já podem começar a partir de 2022 são prolongamentos de vias e instalação de pontes nos setores. Aqui vamos fazer a interligação, essas pontes dos setores London Park e 14 Bis, no residencial Sonho Verde e Vila Maria Luisa, e também nos setores Residencial Vale do Araguaia e Residencial Itaipu. Então esses 4 pontos já podem começar a receber essas intervenções a partir do ano que vem, são pontes e prolongamentos de vias. Essas obras são obras mais simples, mais rápidas e que não demandam tanta intervenção assim no trânsito. Já os viadutos, a gente conhece bem, a gente sabe, né, Manu? A gente que transita muito aqui em Goiânia sabe que viadutos já são obras mais complicadas. Eu quero chamar a atenção pra um desses 6 viadutos que a Prefeitura de Goiânia está estudando em Platá, que é aqui nesse ponto onde a gente está, que é o cruzamento da Avenida 85, Mutirão e Ricardo Paranhos, aqui que é um ponto de estrangulamento do trânsito em horário de pico. A gente está vendo uma grande movimentação neste momento, quase 8 horas da manhã, inclusive aqui no 85, que tem um corredor exclusivo de ônibus. Então aqui é um ponto de estrangulamento de trânsito que a Prefeitura está estudando em instalar um viaduto. Seria o terceiro viaduto aqui no 85, que já tem ali na T63 e também na Praça do Ratinho. Pra gente entender melhor como é que vai funcionar esses projetos, essas intervenções muito maiores aqui em Goiânia, a gente conversa agora com o Fausto Sarmento, que é secretário de Infraestrutura de Goiânia. Te agradeço pela sua participação aqui, Fausto. Explica pra gente, essa obra de viaduto aqui neste ponto, que é um ponto bastante complicado aqui em Goiânia, já tem previsão, os estudos já estão feitos. Bom dia para o senhor. Bom dia, Camila. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores. Nós estamos exatamente iniciando aqui os estudos de viabilidade e também fazendo uma análise de qual solução nós vamos adotar aqui. Veja que aqui é um local que exige um estudo muito profundo, porque não é apenas a questão da obra em si, que já é uma obra difícil, porque aqui nós temos a Avenida 85, a Ricardo Paranhos e ainda a Mutirão. Isso daí tudo congrega um número de veículos muito grande. E outra coisa, é uma obra que vai exigir um planejamento muito detalhado, pois é uma obra que vai, sem dúvida, afetar a vida da cidade, porque aqui é um local de muito tráfego, vai afetar muito as pessoas que vivem nessa região. E é justamente essa preocupação, né, Manu? Acho que a preocupação de todo mundo que mora aqui em Goiânia é justamente enfrentar os desvios que acabam tendo que ser feitos para não passar pela obra. Esse planejamento vai tentar diminuir o máximo possível do impacto para essa pessoa que precisa utilizar o trânsito de Goiânia? É, exatamente. Por isso que o projeto tem que ser um pouco detalhado, um pouco mais demorado, né? Porque realmente aqui não é só projetar a obra. Nós estamos aqui achando primeiro a solução, vamos dizer, de trânsito, juntamente, é bom dizer que junto com a SMM, né, que comanda toda a questão de mobilidade em Goiânia. E na sequência, nós iremos estudar também como executar a obra, porque é um problema um pouco diferente. É um local muito, muito difícil. Não tem previsão, Fausto, para isso começar? Não, nós estamos na fase, como eu disse, de estudo de viabilidade, estudo de concepção. E na sequência, nós vamos fazer o projeto de engenharia. Esse projeto de engenharia, além de projetar, provavelmente, o viaduto, uma trincheira, a gente ainda não tem bem definido o que vai ser, mas já temos uma noção. O que vai acontecer? Nós temos também que projetar a execução da obra, porque aqui afeta muito o tráfego da cidade como um todo. Oi, Manu, diga. Camila, é muito importante, a gente sabe disso, a gente sabe que toda obra tem um transtorno, mas que ele vem depois para uma melhoria, né? E aí é importante muito esse estudo que seja bem feito, bem planejado mesmo. Agora, é claro que a gente não pode falar de novas obras sem questionar as que estão em andamento, porque está todo mundo na ansiedade para as obras serem concluídas. A gente teve aquela conclusão do viaduto, né? Por cima da margem da Botafogo, ali da região da 44, mas ainda tem aquele viaduto lá na perimetral com a Goiás Norte e o da Jamel Cecílio, que ainda está travado no meio da cidade. E aí, qual que é a previsão para a conclusão dessas obras? A Manu quer saber, secretário, qual a previsão dessas obras que já estão em andamento? São três aí viadutos, pelo menos, que a Manu citou, na Jamel Cecílio, ali também na Marginal Botafogo, que ainda estão sem terminar, sem entregar. Qual é a previsão? Nós estamos falando, então, agora das obras em andamento. Bom, das obras em andamento, nós temos três obras de viaduto, que envolvem viadutos em andamento. Uma é a Perimetral, no BRT, Perimetral Norte, Viaduto da Perimetral Norte. Está em fase final já, e a previsão nossa é terminar até final de novembro, no máximo, para terminar aquela obra. Lógico que dependemos aí um pouquinho da chuva, né? Temos ainda o viaduto da Enel, ali na BS-153, unindo o Novo Mundo com o setor universitário. E ali nós temos um... Nós estamos aguardando, na verdade, é um guindaste que está chegando. Esse guindaste, já fomos informados, atrasou, porque pegou muita chuva na obra anterior que ele estava, e com isso atrasou o deslocamento dele. Mas assim que esse guindaste chegar aqui, aquele viaduto vai ser completado rapidamente. Então a gente espera, né? Isso daí não posso prometer, mas a expectativa é de dezembro. E com relação à Marginal? E a Marginal Botafogo, chamado Complexo Viário, né? Jamel Sicílio, lá embaixo nós já concretamos toda a parte das duas alças de viaduto que tem lá embaixo. Todo o canal do rio também está pronto. Lá, sem dúvida, nós estamos agora tirando as interferências. São postes da Enel, esse tipo de interferência que tem de serviços públicos. E na sequência nós concluímos aquela obra também. Tem alguma previsão de mês? A gente tem um... No contrato a gente espera fechar até dezembro. Naturalmente ali agora entra uma parte de obras de terra que dependem do que estatora o clima. A intenção então é terminar essas primeiro para depois começarem novas, né? Veja bem, isso que nós estamos falando aqui, esses seis viadutos, por exemplo, nós já estamos tratando de um deles aqui, já são chamadas as novas obras do governo do prefeito. Tá certo? Então aqui o prefeito Rogério Cruz já está, vamos dizer, iniciando obras novas, projetadas pelo seu governo, ao mesmo tempo que nós estamos cuidando de cumprir as suas promessas, uma delas qual que é? Encerrar as obras iniciadas. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações aqui. Volto com você, Manu. e aí eu vou... Obrigado.